Música Olha só quem voltou meus amores, sim, depois de um hiato de duas semanas, vocês sentiram falta gente, eu senti Mas valeu muito a pena e vocês vão entender o porquê, principalmente nesse episódio e no decorrer da temporada do Pode Dar Bom, como vocês sabem, o Pode Dar é um podcast que é para toda a família, a gente aborda de todos os assuntos, principalmente sobre a sexualidade A gente sempre traz entrevistados maravilhosos, convidados, amigos, parceiros, que sempre vêm contar um pouquinho da sua história e compartilhar e tirar algumas dúvidas da gente também Lembrando que aqui todo mundo está aprendendo e esse é o nosso intuito Bom, se você é um criador de conteúdo, faz foto, vídeo, mais 18, menos 18, escreve textos, músicas, faz live, quer monetizar tudo isso e ainda não sabe qual plataforma utilizar A On Now Play, que é a nossa apoiadora, olha que incrível, e é uma plataforma totalmente 100% brasileira Você que é criador de conteúdo pode produzir os seus conteúdos e monetizar Pois é, e não precisa ficar esperando 7 dias nem nada disso Colocou lá o Pix, amor, cai na hora Aponte agora o seu celular para este QR Code que vocês estão vendo aqui na tela E venha fazer a sua plataforma, personalizar do jeito que você quiser Venha você também para a On Now Play E hoje eu recebo uma convidada maravilhosa que dispensa apresentações, tá bom, gente? Gente, mãe de dois filhos, da Alana e do Iago, ela que é psicóloga Bom, vocês pediram muito, né, gente? Então hoje teremos sim aqui uma sessão Olha o olho, ó, vai parar de tremer já já Ela que é maravilhosa, nasceu em Belezinho aqui em São Paulo Mora em São Caetano do Sul E agora, meus amores, vocês vão conhecer o bocão dela Vivian Gatti aqui no Pode Dá Agora sim, né? Está apresentada É um prazer, tá aqui, adorei e amei Gente, a Vivian, ela super assiste o podcast E aí a gente estava conversando assim Falei assim, vamos no podcast falar um pouquinho? Tô feita Porque a galera sempre pede uma psicóloga aqui Então a gente vai falar Vamos falar um pouquinho de você primeiro? Quem é a Vivian Gatti? Onde podemos encontrá-la? Nas baladas? Não, já Em algum barzinho? Não, gente Eu sou nisso Há quanto tempo que você é psicóloga? Eu trabalho já faz bastante tempo na área Amo a minha profissão Eu tenho... Atendo em São Caetano, né? Atendo online, inclusive, também, não só em São Caetano Atendo casais, atendo idosos Crianças, adultos, LGBTs, todo mundo Tá, mas onde que veio essa paixão assim? Quero ser psicóloga? Tipo, você sempre... Então, na verdade, assim Quando eu parei lá em 96 É porque faltavam dois meses, três meses pra eu acabar o curso E naquele momento eu falei, não quero Porque eu não me achava preparada Eu falei, parei tudo, larguei Falei, não quero, não vou conseguir Não tô preparada pra isso Parei Anos depois eu falei, gente, mas era a minha vocação Vamos pensar em vocação? Pensar no que a gente gosta? E eu voltei Voltei o curso Retomei Atualizei Porque teve atualização Enfim Retomei o curso E aí Me encontrei De verdade Voltei tudo o que eu achava Que eu não podia ser capaz de fazer Hoje Tenho certeza Que eu nasci pra isso Por que que eu posso te falar isso? Porque As pessoas Voltam pro set terapêutico, né? Então, quando eles voltam É porque você tá fazendo a coisa direito, né? Você atende muitos casais Muitos casais Muitos casais Casais que estão em conflitos Que estão em dúvida Ou é aquela coisa bem de filme mesmo, assim? Quando a gente assiste a sessão de terapia, assim? Então É mais ou menos isso É Existe sim Eles procuram quando tá no conflito De verdade Ou quando, tipo, a última chance Ou um ou outro fala Olha, se não for pra terapia Acabou As pessoas têm um certo preconceito, né? E uma falta de conhecimento Sobre a psicologia, né? Sim E terapia e tudo mais, né? Todo o contexto de que isso acontece Porque eu lembro de que Quando eu tinha meus 15, 16 anos E a minha avó me levou Pra conversar com uma psicóloga, né? Porque nós que somos LGBTs A gente passa por esse momento, né? Algumas pessoas conseguem, sim Esse suporte da psicologia De uma pessoa pra conversar Pra acompanhar Outros, né? Vão pra igreja, né? Que querem buscar essa cura Então eu lembro de conversar com uma psicóloga E eu fiz Como que é o nome daquele negócio? Teste de vocação Teste vocacional Teste vocacional A gente fez esse teste vocacional E eu consegui me abrir Porque uma pessoa de 16 anos 15 anos, assim Ainda se conhecendo, né? E falou assim Tipo, eu tenho desejos Por uma pessoa do mesmo sexo que eu Você como psicóloga Você tem um filho que é homossexual Como que é pra você? Porque uma coisa é você lidar Com o seu filho Sim Outra coisa é com o filho do outro Como que é pra você isso? Eu tenho na minha mente E a profissão me ajudou muito nisso O individual Você entende? Porque, por exemplo Chega lá um menino Um menino No seu caso, por exemplo 15, 16 anos A gente tem que olhar pra essa pessoa Ouvir essa pessoa Se você entrar nesse mundo Percebendo Julgando A mesma coisa em casa Tipo, se eu Aqui pode Lá não pode A gente não pode nesse caminho A gente tem que observar O indivíduo É aí que eu me baseio Sim Tem muito conflito Tem muita dúvida Tem muita vergonha As pessoas ainda acham Que psicólogos Só cuidam de louco Eu já ouvi isso De adolescente Fala assim Ah, mas eu não tô louca A minha mãe fala que eu tô louca Não tá louco Não tem nada a ver Vamos Se ouvir Perceber Porque esse é o caminho E a tua pergunta Eu acabei me perdendo Na pergunta Como que foi pra você Essa aceitação E como que é pra você Lidar com Porque você também recebe Com certeza Esses adolescentes Esses jovens Que vêm buscar Esse acolhimento E você tá falando Sobre o cuidado Que você tem que ter Com o outro Porque se trata De uma outra vida Entendi Então eu vou falar um pouco Como foi a aceitação Ok, vamos por esse caminho Então a aceitação Foi porque assim Eu entendi Que Eu já sabia Mas precisava que falasse Eu não poderia invadir o espaço Então é Em sessão De terapia Se a pessoa está lá Trazida por alguém Talvez a pessoa Queira de fato Se abrir Mas não tem pra quem Ou tem dificuldade Pra quem Então é isso A gente percebe Dentro de casa Eu fui percebendo Mas dando a oportunidade Da fala Pra não invadir um espaço Que talvez não quisesse Que abrisse Que tem que respeitar Esse momento De cada indivíduo Sair do armário No seu tempo Muito se fala Sobre pessoas Que são da comunidade Que a gente aponta Que a gente fala É gay É lésbica É bissexual Não sei o que E eu acho que Cada pessoa tem que se ter O seu momento De descoberta De aceitação De se entender E sair do armário Gente No momento Que a pessoa quiser A gente não pode Forçar ninguém A ser uma coisa Que a gente fala Que ela é Que nem ela sabe Às vezes ela nem se descobriu É isso E trejeitos Não significa também Que a pessoa Não Seja alguma coisa Ou não Gente Não Não significa E é bem Exatamente isso Às vezes a pessoa Não sabe Ah eu não sei Se eu sou bi Se eu sou gay Se eu A pessoa não sabe E ela tá naquela dúvida Pergunta Será que eu sou isso Como é que eu posso Responder uma pergunta E já aconteceu isso Será que Você fala Calma A pessoa conta As histórias E você tem que Deduzir Tipo assim E aí O que eu sou Não sei Não é Você fala Então peraí Vamos pensar um pouquinho E outra Eu entendo muito Eu vejo isso Vamos deixar viver Sabe assim Sem julgar Esse preconceito No sentido de Você não precisa Ser isso Ser aquilo Você é um ser humano Já vai daí Então você é um ser humano Vamos seguir A sua vida A sua opção sexual Ela vai aflorar Da maneira mais Adequada Pra cada um Eu acho que é por aí Não sim Até porque é muito Particular isso É de indivíduo Pra indivíduo E a orientação Ou o gênero Que ele pode descobrir Também durante o tempo Durante a vida Porque O Brasil ainda é o país Que mais mata Corpos trans E LGBTs Então Às vezes a gente Não tem um refúgio Não tem um Conforto Um lugar Pra onde a gente Buscar esse abrigo Porque em casa A gente não sente Aquela segurança Nossa Como vai ser Eu contar pra minha mãe Como vai ser Eu contar pro meu pai Então se você Que tá aí em casa Assistindo Você que ainda É adolescente Que a gente tem Um público muito forte Que é adolescente Então se você Mesmo que não E tá com essas dúvidas Busque sim Gente Uma ajuda Busque sim Dialogar E conversar Com uma pessoa Um profissional Não um amigo De vocês Porque Não vai adiantar De nada Busque sim Gente Um profissional Porque Como você disse Psicólogo Não é porque Eu tô louco Nunca É porque Eu preciso Buscar Alguma coisa Além do que Eu tô enxergando E vendo E ter essa ajuda Esse apoio É muito bom E o psicólogo Ele tá lá É a premissa Do psicólogo É o sigilo Não é porque Você menor de idade O seu pai Te levou lá Que tudo Que for dito Dentro da sala É passado Não O paciente A pessoa Importante ali É quem está ali Pra trazer as suas questões Jamais É dito O que ela diz Lá dentro de uma sala Salvo Se ela se coloca Em risco de vida Ou de alguém Mas isso tudo Conversado Outra questão É assim Enquanto essas pessoas Buscam Amigos Pra conversar O amigo Ele tem uma solução rápida Tipo assim Olha amigo Faz isso Faz aquilo E pronto Resolveu A gente trabalha Na psicologia No sentido de tipo Você vai perceber Não sou eu Que vou dizer pra você A gente vai buscando O melhor caminho Pra essa pessoa O que ele pode Como é que ele pode fazer Que aquilo seja bom Pra vida dele Como falar com a mãe dele Como falar com o pai Família Enfim Mas é O amigo resolve rápido Mas no próximo conflito Tá tudo de novo Não é resolvido Com continuidade Num próximo tópico Que eu quero trazer aqui Muito importante Já que eu estou Na minha sessão de psicologia Hoje aqui com vocês Gente Ao vivo Ai meu Deus Posso abrir meu coração? Pode abrir seu coração Ele tá tão ferido Se seu coração Tem buraquinhos Enfim Muitas pessoas Que sofrem de amor Te procuram? Muitas pessoas Que sofrem de amor Ai que triste isso E tem o remédio Ribotril? Na caixa d'água Alguma coisa Uma caixa preta Que ajude Gotinhas na caixa d'água Mentira Eu recentemente Estive apaixonada Mas foi tudo Foi perfect illusion Nada de perfeito Só ilusão Existem formas A gente descobriu De identificar Uma pessoa Que é psicopata? Ah então Apontaram Agora sim Eu sou muito Rogério Essas duas semanas Que eu não vim Pro podcast Meu amor Você não tá entendendo Tudo que aconteceu Na minha vida Olha Só ladeira abaixo Não é? Mas assim Um psicopata Um sociopata A gente não consegue Fazer teste Já tem um teste Em desenho Aqui Ai não existe isso É assim Existem sinais O setting terapêutico É um lugar A vida da pessoa É Né? Você vai Você vai percebendo Situações e tal Muito difícil Até porque Relacionamentos São complicados Quando você fala assim Ah eu estava apaixonada Você falou Eu estava apaixonada Não sei o que Então você Mas eu não sei O quanto apaixonada Eu estava também Eu estou falando Que eu estava Mas por dentro Também não sei se eu estava Então Exatamente isso Aquariana né gente É difícil É isso E assim Você achava que estava Aí você vê a pessoa Que retribui com alguma coisa Quando você está Apaixonada Você está cego A gente vê tudo Com o coraçãozinho Né? Nesse momento Você pode estar sendo Iludida de uma situação Mas você nem põe atenção Nas coisas reais Ou enganada Ou enganada Propositalmente Propositalmente Às vezes um amigo Até te fala alguma coisa Você fala Nossa será Tal Não não Porque eu gosto Não nem ter coragem Enfim Não dá pra você saber Se a pessoa Primeiro Estou apaixonada É um doido Não é Não sei Ah eu acho Qualquer pessoa Que se apaixona por mim Já é doido Não Bem na cabeça Não é Não é verdade Não tem nenhum caso Assim Sei lá De 20 anos atrás Louca Não tem nenhum caso Assim que você possa falar Tipo assim Ai uma pessoa me procurou Porque ela estava apaixonada Você lembra de algum caso Assim de paixão Que alguém te procurou Assim Não Comigo não De estar assim Atordoado por paixão Adolescente é muito atordoado Por paixão Sim Já vi casos De um adolescente Que o namorado Deu fim à vida Por exemplo Ai Por paixão Porque terminou a relação Porque terminou Porque terminou o relacionamento E isso acontece Mais do que é ser falado Muito mais Porque esse caminho É muito triste Sim É até incompreendido Às vezes É um caminho Muito Muito real Muito real E muito Tem porcentagens grandes Assim De pessoas Que realmente a gente Tem que cuidar Tem que cuidar E é difícil Gente Cuidem dos seus Inclusive Aqui em São Paulo Tem ocorrido muitos desaparecimentos De LGBTs E Isso é uma pauta muito importante E pouco se falada Pouco se mostrada Pouco corrida atrás Porque As pessoas julgam muito Sobre É Essas pessoas Estão se drogando Se elas estão se cuidando O que elas estão fazendo É Você como psicóloga E mãe Assim Você vê Alguma solução Uma alternativa Ou algum pensamento Sobre isso Porque o que acontece é A nossa comunidade Ela é muito apoiadora Muito acolhedora E ao mesmo tempo Que ela é Ela também não é É Uma comunidade Que mais se aponta Do que se acolhe E recentemente Ocorreram esses casos Eu tive dois amigos Que Infelizmente Chegaram a óbito E Muito se fala Sobre As drogas Sobre As colocações Sobre como Os jovens Têm levado a vida A alegria As festas Começa na quinta-feira E termina só na segunda-feira Qual que é A sua visão Qual é a ajuda Qual é o colo Que essas pessoas Podem ter Ou podem ser amparadas Seria lindo Se as pessoas Pensar assim Por quê? Porque droga Às vezes Também é um julgamento Sobre droga É muito complicado Porque às vezes É o único recurso De algumas pessoas A gente não pode Simplesmente julgar Ninguém é o maior prejudicado Do que a pessoa Que está usando A pessoa sai De um dia Volta dois dias depois Ela avisou alguém Ela tem alguém Para avisar Como é que Então assim A minha dica Dica É Fortaleça Seu ciclo De amizades Não só na comunidade Seu ciclo mesmo Dê o telefone De uma tia De uma mãe De uma irmã Para as pessoas Seus amigos Porque é um jeito De você ter segurança Assumiu Assumiu quando? Como? Onde estava? A verdade é o melhor caminho É o mais difícil Mas é o melhor caminho E as pessoas pedem tanto Sinceridade e verdade Da gente Que quando a gente É sincero e verdade As pessoas não aguentam Arrajada O que eu vou fazer Da minha vida Gente Hoje temos plateia Aqui O Lucas está aqui Nosso editor O filho Vem aqui Lucas Dá um oi Para as pessoas te conhecerem Aqui Para essa câmera Gente Esse aqui é o Lucas Quem edita Quem faz tudo Ele faz tudo Gente Meu bailarino Meu amigo Tá bom Pode chegar Agora eu estou começando A perder a minha timidez Ah já já pede Eu já estou começando A ficar mais E o Iago O filho da viva Vem aqui Iago O pêssego Gente Vem conhecer o pêssego Vai lá naquela câmera Ali ó Vai ali ó Pode Pode dar um oizinho aqui Baixa aí Que ninguém está te vendo Como não está me vendo Agora sim Gente Esse é o pêssego Iago Com seu filho Não é meu gatinho Dá muito trabalho Dá Ainda bem Dá mais trabalho Que a Alana A Alana é mais sossegada A Alana não sai Ele sai Ele gosta de sair Ele gosta de viver Uma coisa Ele tem algo Ele tem algo disso Que eu te falei Ele tem Eu acho que a gente Tem esse caminho Em casa da verdade Sim Entende E eu acho que isso Me deixa mais tranquila E ele Ele te respeita muito Porque quando eu conheci Iago Ele sempre diz assim Não tem minha mãe Não minha mãe Minha mãe Minha mãe Eu falo Tá bom Tudo bem É isso É porque assim Eu acho que é mais seguro Eu acho que é seguro E até para os amigos Sim Por exemplo assim Eu estou aqui Gente É só me ligar Entende Não é somente Para essa pessoa Para o meu filho É para as pessoas Então assim Isso a psicologia A psicologia me ajudou bastante Porque a gente aprende De fato O indivíduo A gente aprende De fato A observar Mais do que Só aquele pontinho Sim Você tem que ver Tudo tem muitos lados Nem tudo é uma coisa só Ah eu olhei aqui Pronto É isso aqui Não É tudo muito amplo É tudo maior Graças a Deus Que é tudo mais amplo E maior Ai saudades Do amplo e do maior Então eu também A psicologia no sexo Que agora a gente vai Entrar naquele momento Naquele assunto Que a galera gosta Que foi para isso Que a gente rodou Tudo isso aqui Amor Mas a gente quer falar Sobre Muitas pessoas Estão na puberdade Que estão se desconhecendo Também buscam Uma ajuda Buscam Pessoas na puberdade Buscam ajuda Por incompreensão Por O que você falou Às vezes não sabe direito O que está acontecendo Se você parar Para pensar O nosso cérebro Só fica formado Após os 25 anos Tem noção disso Então assim Um menino Com uma menina Com 15 16 anos Não está entendendo O que está acontecendo ali Esse desejo Essa vontade Eles procuram sim Não vou mais envolver Com ninguém Com menos de 25 Ai por que você demorou Tanto tempo Para vir nesse podcast Cara Então é isso Ai meu Deus O córtex O córtex frontal Ele finaliza A sua formação A partir dos 25 anos Até os 25 anos Que louco Louco né E os casais Que vão te buscar Geralmente são por causa Do sexo Ou O que que é Não O sexo É assim Vamos dizer que ele tem Grande importância Mas naquele momento Da crise Já nem está acontecendo A busca do sexo Na terapia Ela acaba vindo Quando o casal Começa a se Reconectar Aí o sexo Aparece Entende Porque é um momento Tão estressante Que já Em geral Estão tão afastados Que isso acontece É importante Ele vai aparecer Mas não é no primeiro momento Entendi Agora uma coisa Que falando em sexo O que acontece Que eu vejo bastante É Pessoas Mais velhas Com dúvidas Sexuais Sexuais Pessoas que já tiveram dúvida Mas Por ser de uma geração diferente E por ser A vida A vida Acontecendo Forma do família Mas ficou alguma coisa lá atrás Ficou só no papai e na mamãe Aí não conseguiu descobrir outras coisas Brinquedos Fetiches Outra coisa Isso Isso mesmo Então eu quero falar também Sobre o prazer feminino Que pouco se fala O homem Ele sempre busca o prazer dele E pronto Acabou Beijo Tchau Acabando Não Dando de fato prazer A parceira com quem ele tá E existem várias formas de estímulos Várias formas de coisas Que podem ser feitas E que estimulam vocês Sim Que os homens não sabem Não sabem Mas isso é uma coisa legal Isso As mulheres Hoje Buscam esses recursos Antes tinham vergonha De entrar num sex shopping Tinham vergonha De buscar um produto Alguma coisa assim Hoje não Hoje elas compram Elas levam pro parceiro É bem interessante As mulheres tinham vergonha De se tocar Hoje Não tem mais vergonha De se tocar Cada pessoa Vai se conhecer Vai conhecer seu corpo Suas vontades E isso é muito fundamental Fundamental E na terapia As pessoas começam a descobrir Que isso Cara Pode É legal Pode dar Pode dar Pode dar Pode dar certo Pode dar muito certo Pode dar muito certo Eu sou uma pessoa muito ampla No sexo E nas relações Eu acho que tudo é válido Tudo é válido E adoro aprender E adoro ensinar E adoro coisas novas Vamos lá Ver o que acontece Você tem relatos Tipo de casais Ou de pessoas Que buscam coisas Que são muito absurdas Ou quais são os métodos Ou o que acontece Que você possa falar Compartilhar com a gente Alguma coisinha Alguma coisinha Então De relatos Eu não tenho Porque relatos É um lugar Meio complicado Ah não sei Alguma amiga sua Te contou Sei lá É a prima do primo Da minha vizinha É vamos falar Da sua prima Vamos falar Sei lá A prima do primo Da minha vizinha Não assim Mas não tenho relato assim O que eu tenho de relato São pessoas que de fato Eram travadas E que são pessoas Que já tem uma idade Já uma idade Por exemplo Caminhada Eu tenho 54 anos Pessoas da minha idade Pra mais Que você fala Cara Que não descobriam Não sabiam do prazer próprio Não sabiam do prazer próprio Exato Porque a gente entra Num lugar De geração A gente entra Num lugar de geração A minha geração Apesar dela ser A mais cruel Se você parar pra pensar Porque são homens Homens e mulheres Muito preconceituosos Na grande maioria Nessa geração minha A anterior Era preconceituosa No sentido de Nem existe Né Essa sexualidade E tal Não existia A minha é preconceituosa A sua Passou perrengue Essa geração nova Dos meninos Eu acho que é a mais leve Pra falar sobre isso Eu imagino Então essa sequência De Na minha cabeça Né De relatos De estudos Que eu tenho E tal Então eu vejo Nesse sentido Quando a pessoa Chega numa idade Acima da minha Com essas coisas Nossa Pode É legal Uau Nem sabia que existia Um brinquedinho Eu posso estar em casa Sozinha Onde é que eu vou esconder isso Acontece E aí você fala Caramba A pessoa nunca se Permitiu A pessoa não se permite Porque ela acredita Que aquilo É sujo Tem muito isso também Ela acredita Que tá errado Então é uma Eu acho que tem a ver Também com gerações Tem que abrir a mente Né gente Pro novo Entender que Não existe Existe ou não existe O certo ou o errado Que as vezes O certo pra mim Pode não ser pra você Exatamente Porque o que é óbvio Pra um não é pro outro Exatamente E dentro do Dentro das quatro paredes Vamos falar assim Que nem a gente fala Dentro das quatro paredes Você pode fazer o que você quiser Que delícia Não Sasha Mas é verdade Não é Mas tem que ser isso Porque é a cumplicidade Do parceiro Com quem você tá Se você escolhe Estar com alguém E a partir desse momento Você tem que sim Abrir Dizer Pra mim eu acho Que o diálogo É fundamental Numa relação Sim O diálogo Ele é fundamental Eu gosto muito De ser muito claro Com as pessoas Que estão ao meu redor Porque por muito tempo Eu me escondi E abafei tantas histórias Tantas coisas Que daí Quando você vê Você já tá com uma bola de neve E você não consegue Que sair daquilo Então eu já prefiro Chegar e falar Olha é assim Assim assado E pronto Acabou Quer quer Não quer Beijo Tchau Siga né E você falou De paixão Daquela coisa Da paixão E aí eu te pergunto Pois é Eu tive um relacionamento De 17 dias Foi Nossa senhora Foi a relação Muito tempo Foi a relação Amor Foram 17 dias Você já assistiu Aquele filme 170 dias O meu filme Vai chamar 17 dias Eu amarrada Nossa Meu Deus do céu Mas assim Você conseguiu Tirar disso Não sou eu Que tô te entrevistando E você né Mas assim É por conta Do tema Que você falou De paixão Dentro disso Você conseguiu interiorizar O que te aconteceu Porque Você pode se apaixonar De verdade Daqui pra frente E da percepção Do que as pessoas Querem Como você E de você Tem isso Ou também Daqui eu quero Com as pessoas É mas É assim Você Eu tô pensando No caso de você Se apaixonar Você tem que ficar Atento na segurança De tipo assim Cara Eu vou me apaixonar De novo Você tem que se apaixonar De novo Ah eu me permito Porque eu acho Que se apaixonar Eu acho que assim Essas pessoas Que falam assim Ai não vou me relacionar Não vou isso Não Eu gosto de me permitir Eu gosto sim De conhecer pessoas De me permitir A estar com pessoas De aprender Eu gosto muito De aprender Gosto muito De aprender Mas eu acho Que as vezes A gente se coloca Em situações Que a gente Já sabe Sabe quando você Assiste Titanic Você sabe Que o navio Vai afundar Mas você quer Tá lá dentro Entendeu Você quer pegar o botinho Você quer ouvir A última musiquinha Lá assim Obrigada amigos Foi um prazer Tocar com você E vai E sair doida Sabe Tipo você sabe Que dali Você vai se afundar Sabe Mas eu acho Que muitas pessoas Se colocam nesse risco Talvez por carência Talvez porque são Loucas também Talvez porque Acreditam que aquela É sua última E única oportunidade Mas é disso que eu tô falando Mas é disso que eu tô falando Desse lugar Será que é carência É aí que eu penso Será que Não era bloqueio artístico Mesmo Não O meu era bloqueio artístico Porque as vezes é isso Assim você pode estar carente Você tá com bloqueio artístico Você precisava de um muso inspirador Precisava de um muso inspirador Precisava Juro pra vocês Precisava É isso Eu acho que assim Eu em todas as minhas relações Eu me permito muito Em dialogar Eu gosto muito de dialogar Porque eu acho que O combinado não sai caro E quando você tem A transparência com o seu parceiro Com os seus amigos Acho que isso tudo Torna mais leve Porque Ai, já é um saco Né, gente Uma cobrança E uma incerteza Incerteza, será? Acho que sim É uma palavra que eu acho Que dá pra encaixar Uma incerteza de Quando você deixa leve Você deixa claro Mas a incerteza Tipo, será que é isso? Será que não é? Ai, gente Se eu contasse pra vocês Essa história dos 17 dias Juro pra vocês Vocês iam chorar aqui comigo A Vivian já conhece Um pouco dessa história Porque ela, né Vive um pouquinho Viveu um pouquinho E hablamos um pouco sobre Mas É muito importante, gente Que quando vocês estão Aptos Ou estão afim Querendo se relacionar É muito importante Que vocês tenham O mínimo de cuidado Com as pessoas Que se aproximam da gente Porque muitas dessas pessoas Às vezes só querem te sugar Muitas dessas pessoas Só querem te fazer discada Só querem aproveitar de você E isso eu digo Em todos os momentos E pra todas as pessoas Sim Não é só relacionamento Não é só relacionamento Não é só relacionamento Não é Então a gente tem que se cuidar Tem que se preservar Sim Pra mim Eu tenho muitos amigos Que fazem terapia Tipo, eu não faço terapia Mas a terapia Ela é Eu vou pra um outro lugar Terapêutico Eu não sou uma pessoa Eu não sou uma pessoa De ter muito essa troca Assim Eu posso te falar uma coisa Desculpa Te atrapalhei Mas é porque assim A terapia É difícil Sabe por quê? Quando você vai pra terapia Você não necessariamente Consegue criar um vínculo Com essa terapeuta Num primeiro momento Sabe assim Tipo assim Eu fui lá na terapia Eu queria fazer terapia Encontrei com a pessoa Cara, ela me lembra Minha vizinha Eu odeio minha vizinha Você não vai conseguir Se abrir com essa pessoa Você tem que trocar E a gente No papel de psicólogo A gente tá nesse lugar De entender Que você não tá vindo Não é porque pessoal Então assim A terapia Ela precisa ser experimentada Entendi Você fala assim Poxa, eu não consegui Encontrar uma terapeuta pra mim Não conseguiu mesmo Não tem alguém ainda Que você fala assim Cara, eu quero falar Pra essa pessoa Entendi Eu quero tá com essa pessoa Achei que o problema era eu Porque eu já falei aqui Que eu já fui Três, quatro Assim Falar E aí as três, quatro Falou a mesma coisa pra mim Aí eu saí do podcast Pensando assim Gente, será que Então realmente eu Era o problema da situação E também tem uma questão De abordagem, Sasha Porque você de repente Tá lá Sendo atendida por alguém E a pessoa tem um ritmo Bem mais calmo Do que você E aí você tá A cabeça ali É isso Você precisa encontrar O seu terapeuta Você precisa encontrar Essa pessoa Por isso que algumas pessoas Falam, cara Eu não quero terapia Porque pra mim não funciona Não funciona Porque você Tem que dar mais chance Pra você Então eu busco a terapia E essa ajuda psicológica Assim, eu converso muito Com a minha mãe Mas também Acho que é fundamental sim A gente procurar um profissional Tá gente Eu não tô Eu acho que Se automedicar Não é algo legal Eu acho que assim Em alguns momentos A gente pode sim Buscar uma ajuda Uma outra visão Principalmente uma pessoa Que a gente não conhece Porque vai dar uma Vai dar uma coisa Muito certeira pra gente Isso é fato, né Porque a gente não tá Pra ser partidário A gente é a partidário Então assim A gente não tem julgamento Você entende? Não tem certo e não tem errado Tá tudo certo Só pra eu te ouvir Então se eu te ouvir Você foi se ouvindo Junto a isso Cara, quem vai saber O certo e o errado É você Exatamente A gente as vezes A gente só vai saber Só conduzindo de uma maneira Que você possa Só mais a claridão A claridão É isso mesmo É a claridão Dos nossos pensamentos E reorganizar toda essa linha Então a minha forma De ter essa terapia É escrevendo É ótimo E tornando isso Poema ou música Então essa é a minha forma De encontrar esse apoio Esse refúgio Mas eu acho que você poderia Experimentar outras Vou experimentar Se tiver alguma terapeuta aí É isso Mas você tem que experimentar Sabe por quê? Porque você uma hora Vai encontrar alguém Que você fala assim Eu quero falar A música Escrever Compor É muito legal Mas as vezes você vai falar Eu quero falar isso Mas não é pra minha mãe Meu amigo Uma pergunta bem leiga minha Porque realmente Eu posso parecer burra Mas é isso mesmo Gente Eu vou ficar tirando essa dúvida Mas a psicóloga Ela também é terapeuta Ou não? Sim É uma terapia A psicologia é uma terapia Mas existem terapeutas Que não são psicólogas Que daí são especialistas em Tem aquelas holísticas Tem vários tipos de terapia A psicóloga tem uma É a terapia da psicologia Exatamente Ah, isso é muito bacana Com certeza você em casa Também não sabia Então, ó Não vem falar que eu sou louca não, hein, gente Não, pra deixar tudo aos claros É que eu tô aqui pra aprender também Quero perguntar Quero saber Se eu souber Eu respondo É porque tem terapeutas Que são específicas Assim como a psicologia Você pode ser Você é especializada em casais Ou não? É o que você Eu sou especializada em casais Especializada em casais Isso Em casais E idosos Idosos Isso Também é um caminho Com a conta do luto Eu trabalho muito com o luto Ah, que interessante O luto também é um lugar bem Latente, né Vamos dizer assim É Porque é um lugar complicado Porque não é só luto Por exemplo Você falou da separação O luto de separação É um luto muito difícil de lidar Não é só luto de morte que a gente fala A gente fala do luto diferente Às vezes você fala assim Eu fiquei 17 dias Isso foi pouco Pra mim foi Não sei quanto foi intenso pra você Você entende Não tô falando que o seu foi Mas a gente não dá pra gente validar isso É por isso que eu falo Dentro da psicologia A gente vai num caminho A gente usa recursos Pra trabalhar esse luto Que são fases Cada um tem o seu tempo Sim Tanto do relacionamento Quanto do tempo De trabalhar do luto mesmo É que do jeito que você falou A primeira coisa que me veio Veio lutos de casais Daí depois não Pode ser lutos de mães De pais De filhos De animais De ter relacionamentos De tios Exatamente Que o luto é um luto A gente nunca vai saber A dor do outro A gente não tá ali Não vai saber o quanto Que aquilo realmente representava E significava pra pessoa E o tanto que isso pode ser Demorado De ser elaborado Ou nunca ser elaborado Que ele vira um luto patológico Que é algo que aí Já não Não é que foge Do psicólogo Ele tem que trabalhar Junto com o psiquiatra Porque o psicólogo Não medica Né A gente faz aquela Hipótese diagnóstica Entendi E aí a gente sugere Olha Seu luto passou aqui De um período Luto Ou seja Algo que a gente perceba Um TDAH Algo que a gente perceba ali E a gente Encaminha pra um psiquiatra Porque ele sim Vai fazer Um tratamento Com medicação Mas sempre paralelo A terapia A terapia é fundamental Pra todas as pessoas Pra todas as pessoas Mesmo sabendo Que você Tipo assim Não encontrou Um psicólogo Pra você ainda Porque você consegue Usar isso De você ter recursos Você usa recursos Pra você fazer Na hora que eu preciso relaxar Eu vou lá Não vou falar com ninguém Mas eu vou lá e escrevo Mas eu acho que isso é uma coisa Mais de vida mesmo Sabe Porque Eu perdi minha mãe cedo Minha avó também cedo Então tipo assim Eu sempre tive que correr Atrás E eu nunca tive esse tempo Pra chorar Pra sabe Ficar parado Eu não tive esse tempo Porque ou eu corri atrás Do meu sonho Trabalhava Estudava E ia seguindo Ou eu sei que eu ia ser Deixado pra trás Que eu não ia alcançar Os meus objetivos Então essa forma E o que é ruim Isso tá gente Porque você vai Acumulando sentimentos E dores E sensações Que quando Chega uma pessoa bacana Na sua vida Você acaba não confiando Não acreditando Você despeja tudo isso nela Sim E isso eu não tô falando De parceiro só Isso eu tô falando De pessoas Pessoas Porque eu acho que Eu acho que essas pessoas Que se aproximam Assim pra ter Sabe Um pouquinho Do nosso brilho Eu acho muito triste Isso E isso me magoa demais Porque São amigos São pessoas queridas Que a gente deposita Todo o nosso amor Todo o nosso afeto Todo o nosso Nosso tempo Porque o nosso tempo É caro Né É energia Nosso tempo é caro Sabe Se a gente for Quando vocês entenderem Que o tempo é valioso Galera Que é precioso É verdade O maior bem Que a gente tem nessa vida É o tempo Que a gente não sabe Se a gente tá E passa né É A gente conta Comemorando Oba Mais um né Mas será que não é menos um É Mas é isso Será que não é menos um Então É muito triste É muito lamentável E essa rede de apoio Que você disse Que ela é necessária Essa reformada Eu tenho amigos sim Que são minha rede de apoio Mas não Eu acabo entendendo Que não são essas pessoas Que Que dão esse suporte real Assim sabe Ai meus amigos Assistindo isso Me odiando agora Mas gente É verdade tá Mas eu acho que não Vão te odiar não Vão entender o que você tá falando Mas é que Que às vezes Não é sobre o Eu te avisei É sobre o Que merda que aconteceu isso Vou Te dou a mão E vamos superar isso juntos Você precisou passar por isso E é isso Leva o que tem que ser de bom Daqui pra frente E bora A vida que segue E eu sou essa pessoa E sempre tem algo de bom Pra você tirar Você tirou de bom Você tirou algo de bom Sim Cinco músicas Em breve vocês vão poder ouvir Em breve vocês vão poder ouvir Aí no Pagodrag Tá bom gente Já quero deixar isso avisado Aqui também Embora eu já falei antes Oi Temos mais visitantes na casa Muito obrigada Mas a vida Ela é essa construção E eu acho que A gente se permitir Amar Se Iludir Desiludir A gente chorar Viver Sorrir Eu acho que isso tudo Faz parte da vida E quando você entende Ver os lados positivos De tudo isso Ai E o chorar é bom Viu Ai o chorar O chorar é aquele lugarzinho Sabe aquele copinho Que precisa transbordar um pouquinho Ai sim E aí eu volto a falar Não é Ser fraco É ser frágil Todo mundo precisa ser frágil Às vezes Pra alguém do teu lado Falar Caraca Que que eu não vi Sabe assim Você precisa ser visto Às vezes de outra maneira A rede de amigos As pessoas próximas Podem te ver De falar assim Caraca Tem alguma coisa aí Que precisa de um help Exato É amor O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem de manhã Oi É isso Dia seguinte Diante do trono Ai gente Eu era da igreja Então né Tem gente que Tem um caos Com a psicologia Alguma das igrejas Eu não vou te dizer De caos Mas eu acho que Tudo que é muito Atrapalha Essa é a minha Opinão Mas tá tudo bem também Porque eu entrei pro grupo De dança Foi bom né Levava as coreografias Da Britney E da Beyoncé Com as músicas de Deus Tá vendo Levei coreografia mundana Pra igreja evangélica Filadélfia De Limeira Gente Nossa Se eu contar os podres Desse lugar Não sobra um lá dentro Você entende Quando a gente fala disso E aí a gente entra Em outro lugar Que é perigoso De uma certa hipocrisia Alguns lugares Ai todos né Mas aí a gente É arriscado falar Mas tem a religião Qualquer religião Qualquer coisa Que é demais Pode pecar Pecar assim Que eu digo Até a palavra Nem tá adequada Mas assim Qualquer coisa Que a gente faz demais Pode atrapalhar Sim Ela te leva Você ia ter que ser Quem você não é Indo pra aquela E tipo Todo mundo fala Imagina eu De gravatinha De terreninho Todo durinho Que então Procurando uma varoa Não é Eu Ah pelo amor de Deus Imagina eu chegando lá Tipo Rapaz irmão Não é Casando Tendo família Eu sei Aleluia Daquele jeito Com a menina Não dá né Não é a menina Com certeza Né Conflitos Ai gente Que tristeza Gente Estamos chegando Infelizmente Ao final deste podcast Aqui com a Vivian Gatti Psicóloga Maravilhosa Gente Atende todo mundo Né Todo mundo Eu só não atendo criança Só não atende criança Ai mas criança Também ninguém aguenta né Eu gostava Brincadeira gente Eu amo as crianças Lá no colinho das mães Cara eu amo Eu dava aula de dança Pra criança Eu gosto de criança Já tive alunos também Excepcionais Então assim Eu amo Esse contato Com criança Que assim É muito surreal E hoje A gente não conseguiu A gente vai falar Isso aí Mas com tudo Que tá acontecendo No Rio Grande do Sul Eu falei assim Caraca Quem é que tá cuidando Dessas crianças Sabe E me veio uma coisa De tipo assim Vai pra lá Assim gente Isso é o que veio em mim Porque eu acho Que eu não consigo Porque eu já tô vendo Relatos de amigos meus Que foram pra lá Pra ajudar E assim Eu não Não aguento Com tudo Que tá acontecendo Lá A gente tá vendo Assim A ponta do iceberg Gente A gente não tem noção Do que vai acontecer Do que vai acontecer ainda Então é isso gente Busquem essa rede De apoio Ajudem Existem lugares Muito confiáveis Cuidado com os golpes Aí também E vamos tentar Cada um fazer Um pouquinho Além do Rio Grande do Sul Mas fazer também Um pouquinho Pelo cara Que tá do seu lado Que às vezes Tá ali na calçada Nessa jeito Pedindo uma comida E você ignora Então também não dá Pra você ser hipócrita Queria ajudar A galera que tá lá Sendo que você não ajuda O próximo Que tá aí do teu lado Ajudar é do lado Ajudar do lado Já é bom Antes da gente Encerrar Já que a gente não vai A gente não vai poder Fazer um bate bola Eu não vou nem ter coragem De fazer um bate bola Com você Você pode fazer Rogério Como é que eu vou fazer Um bate bola com ela Não tem como Não vou fazer um bate bola Com você O bate bola é muito pesado Então tá bom Você fica à vontade Não, nós fazemos um bate bola É diferente Você é muito fã de Madonna E Madonna esteve entre nós Você não foi para a Copacabana? Eu não fui Olha Eu adoro a Madonna Sempre gostei dela Eu até tô ouvindo crítica Pra caramba Sobre o show da Madonna Falo gente A pessoa que tá criticando a Madonna Então não conhece a Madonna Pois é gente Eu achei ainda que o show foi leve Se você tá falando de Madonna Gente Gente O povo não viu erótica O povo não viu nada A única coisa que eu faço O book dela Com as fotos dela Pelada Gente Pelo amor de Deus Ninguém Se o pessoal tá reclamando da Madonna Gente Tinha que assistir quem? Dersi Gonçalves No palco Não dá né Não Também não dá Não tem como O que eles querem ali Gente Não tô entendendo Essa hipocrisia Só achei que o show Foi longo pra ela Que ela tem 65 Mas o show foi bonito Me emocionei no começo Chorou gente Chorei Chorei De ver a Madonna Gente Ela é diva Nossa acho que quem tava lá Foi surreal Gente eu não consegui Não tenho saúde pra isso Admiro quem foi Achei lindo Me emocionei muito É Nossa quero deixar até aqui Um breve texto assim É Do quanto Foi importante Primeiro ponto Resgatarmos A nossa bandeira O simbolismo Do que é o Brasil O quanto isso representa Pra nós Anitta Ali né Que dispensa palavras Mas Pra mim É O acontecimento Foi a Pabllo Vittar Que teve mais palco Do que a Anitta Inclusive eu achei Tipo teve mais tempo Lá em cima Pabllo Quero dizer pra você Que você é A revolução Você é um acontecimento Você é quem fecha Portais e portões Muito obrigado Por essa representatividade Muito obrigado Por levar A comunidade Além Da onde nós Jamais imaginávamos sair Que é as boates Os guetos A periferia A marginalidade De como é tratada A nossa arte A nossa cultura Eu quero deixar aqui um Eu te amo Muito obrigado por isso E por muito mais Que eu sei que você ainda vai Trazer e conquistar pra nós Todo dia Ele realmente está fazendo As pessoas Estão conseguindo Perceber E respeitar Respeito Não tinha respeito antes A gente não vê respeito Hoje a gente vê respeito Bíblia já foi também No Drag Brunch Brasil É Já fui Adoro Adoro Como é que foi pra você A primeira sensação Do Drag Brunch A primeira Primeiro Vamos lá Gente Eu posso abrir um pouquinho Sobre a nossa relação Conheci a Iago No final do ano A gente Teve uma amizade colorida E aí Conheci a Dona Vivian Que ela não gosta De ser chamada de Dona A Queen Vivian E aí nós fomos Pra um show E tinha acontecido Todas aquelas coisas Babadeiras de estádio E tal E aí Passei meu contato Pra ela Não vou te deixar Na localização Aqui contigo E aí qualquer coisa Se você não conseguir falar Com o Iago Você toma aqui A rede que a gente falou É a rede Exatamente É essa rede Que a gente está falando E aí Você já sabia Que eu era drag? Já Já Como é que o Iago Contou pra ti? O que o Iago Contou pra você? Que agora estou curiosa Eu na verdade Eu não me lembro Como é que foi Que ele contou Não vou me lembrar Mas é que pra mim Foi tudo tão natural Foi muito natural As coisas acontecendo Então Não teve um Ó É um problema Tanto que Quando a gente se falou Pelo WhatsApp Foi uma coisa Eu senti segura Eu falei Cara tá lá Tá com você Eu não te conhecia Eu não conhecia você Eu sabia que você era drag Mas eu não conhecia você Nunca tinha falado Mas eu senti uma segurança Primeiro dele Porque ele estava falando A verdade pra mim Então eu só queria um apoio Que se você não conseguisse Com ele É pra você Que eu ia ligar Foi assim E aí Isso é a primeira vez Lá no Drag Brunch Um monte de drag Então Quando eu te vi lá De drag Porque foi real né Tipo Foi real Foi pro nosso primeiro contato Primeiro contato Visual 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 Falei gente Quem é essa pessoa enorme Linda Tava linda Tava linda Tava de azul Tava de azul Tava de pericona Eu falei Gente que máximo E assim Isso é uma coisa bacana A tua energia É muito grande A tua piada Ela é pimentada Mas ela é muito inteligente Então isso eu fiquei Olhando e admirando Aí tinha outras pessoas Lá que também admirei Falei Uau Que legal Foi um mundo que eu não vivia Que tudo Drag Tenho amigos gays É engraçado essa fala né Eu tenho amigos gays Tenho até amigos que são Eu tenho até amigos que são É muito feio isso Eu acho muito horroroso isso Mas assim Enfim né Falei Tá tudo bem Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe É isso É isso Tá ótimo É isso Tudo bem Gente não vão criticar Dona Vivian aqui Nesse podcast Vamos passar pano pra ela Obrigada Por favor Obrigada Ela tá aqui toda tímida Toda canhadinha Eu tô Tô tentando tirar O máximo Que eu tô conseguindo aqui Pra ela ficar livre Liberta Não tenha medo de errar E de falar Se qualquer coisa Eu te corrijo Você me corrija E é isso Vamos aprender É engraçado que a gente tá Eu tô num lugar Tipo assim Tá falando A Vivian é psicóloga Mas eu sou a Vivian É gente A Vivian é psicóloga Acabou Acabou Agora eu sou a Vivian E é isso Deixa pra E aí eu te vi Naquele dia Foi muito legal Eu vi Um mundo Que eu não via Que eu falei Uau Que arte É arte Arte pura Arte pura Você viu o Ícaro Nossa Tinha uma galera boa Naquele lá Você foi Tinha Tinha uma galera Bom Comeu Bebeu Dançou Tu dançou comigo ainda Naquela primeira vez Dancei mesmo Eu sou assim Sou Vivian Eu vou lá Vivian Então um bate bola Bem rapidinho com você Não vai ser tão apimentado Tá Em respeito Olha eu tendo respeito Tá vendo Você não tá sendo aquela pessoa Do drag brunch Que eu falei Ah então Hoje eu tô tranquila Hoje eu tô tranquila Já sei tranquila Vamos fazer um bate papo Bem rapidinho Você tá solteira Solteira Ai tá pruscando alguém Eu tô Sério É lógico Como que é o par ideal Existe um Careca Adoro Careca Tem que beber cerveja Tem que beber cerveja Ai que gente E o uísque né O uísque Ai gente Eu não dou conta não Pode ser motoqueiro É quem sabe gente Você tá afim de se aventurar Eu gosto De se permitir Sim Que tudo Não é Um lugar Praia Sempre praia Praia Uma viagem dos sonhos Uma viagem dos sonhos Acho que Fernando de Noronha É Caro hein Se você falasse Paris Era mais barato Então mas aí eu ia continuar Naquele lugarzinho assim né Desde Paris Tipo né Grécia Olha eu acho que Pra Buenos Aires Tá mais barato Que pra Fernando de Noronha Com certeza Nossa Mas é um lugar Que eu acho que deve ser uma Não deve ser lindo A natureza é muito maravilhosa Jerico Aquara É um lugar que eu quero muito conhecer Eu ainda vou conhecer Jerico também não conheço Nossa tem umas praias Vamos Sasha Vamos Vamos Ai eu gosto assim gente Gente aventureira Vamos embora Eu vou Série O que você gosta de assistir Eu sou muito eclética Eu gosto de muitas séries Eu acabei de assistir Hoje Aquela Bebê Reina Ai você assistiu Assisti Minha história não é parecida Com a dela e da Juliette Oi Oi A minha história é muito parecida Com a do Bebê Reina Gente Ai Não Ela é persecutora Ele apareceu Ele pegou Um limão mofado Vamos lá Foi bem isso gente Ele pegou o limão mofado Ai Deus do céu Na cama vale tudo? Vale tudo Ai não tenho coragem De fazer o verdadeiro bate-bola Com a Vivian Gente Não consigo Desculpa Porque o verdadeiro bate-bola É bem baixaria Entendeu? Você já assistiu Você sabe como que é Sasha Já fez dentro do carro? Sim Ai meu Deus Você dava trabalho Pra sua mãe Vivian? Muito Dava trabalho Pra minha mãe Você era arteira? Eu era arteira Eu não mentia Porque ela não me perguntava Ah que alegria Sabe assim Viu Iago Tá ouvindo? Tá ouvindo Iago Faça o que eu falo Não faça o que eu faço Exatamente assim Ai que delícia Meu Deus Céu Ai você saia muito Pras baladas? Sempre viajei Não saia balada Muita não Mas eu sempre viajava muito Sempre viajei muito Balada não ia muito Só nós Por exemplo Eu ia muito pra praia Pra litoral norte Ah você gosta muito de praia? Então eu ia muito Pra litoral Balada de litoral norte Aí eu ia Gente Estamos chegando ao final Desse podcast Infelizmente Foi um prazer Tê-la aqui Deixei uma mensagem Pra galera Que tá em casa Te acompanhando Onde a galera Pode te acompanhar Também nas redes Olha eu tenho O Instagram O Vivian Gatti Psicóloga Vivian Gatti Tô muito nervosa Gente Primeira vez que eu participo Disso Então eu Eu tô tirando Sua virgindade Olha que delícia É comigo É isso Eu coloquei um pouquinho De caípsilãos Nem foi tranquilo Nem foi assim No seco Foi tranquilo Hoje foi leve Gente Foi leve Estamos voltando Uma nova versão Do Pode Dar É isso É uma nova versão Gostaria de ter Falado mais Mas me prendi Mas eu tô feliz Fica em paz Porque o Eduardo Gente O Eduardo não pôde Estar aqui com a gente Hoje infelizmente Mas ele já disse assim Leva ela novamente Porque o Eduardo Amor A hora que ele começar Falar Daí que vai ser Uma sessão É isso Eu quero Porque eu tô travada Fiquei envergonhada Um pouquinho De verdade Não precisa ficar Imagina Acho que tudo Que a gente conseguiu Compartilhar aqui Foi muito bom Espero que seja De ajuda Você que tá aí Nos assistindo Gente Busque sim Essa rede de apoio Com profissionais Não vão pela cabeça De vocês Busquem sim Ajuda Recentemente Eu perdi Um amigo Muito querido É E às vezes Eu acho que Falta muito Esse acolhimento Que a gente tem Eu Um amigo meu Me disse Esses dias Assim Sasha Você é tão Ele conhece Um pouquinho Da minha história Ele fala assim Nossa Mas como que você é Essa pessoa tão acolhedora Tão afetuosa Tão amorosa Tipo Você fala Você postou Esses vídeos Esses dias Falando que faltou Amor Pra você Não é que faltou Amor Amor Eu tive É que eu queria Ter vivenciado Mais desse amor Eu queria Que esse amor Tivesse sido Mais presente Não é sobre Eu te amo Eu queria esse amor Perto Eu queria esse amor De acolhimento Eu não tive isso Da forma como Eu estou falando Da minha visão Eu tive Mas pra mim Faltou E eu ainda assim Consigo ser Essa rede de apoio Porque é o que eu falo Pra todo mundo Que trabalha comigo Ou que está ao meu redor Eu não vou perder Em nada Em abrindo Meu espaço Pra você Não vou perder isso Pelo contrário Eu estou compartilhando E essa troca Ela tem que sim existir Sabe A gente tem que parar De ser mesquinho E olhar Essa palavra É importante Só pro nosso nariz E pro nosso umbigo E aí ele falou assim Como é que você consegue Ser essa pessoa Eu falei assim Eu não sei Eu só sou o que eu sou E sou a melhor versão Do que eu consigo ser Pras pessoas Sabe Isso buscando no meu hoje Tá gente Porque quem me conheceu Há 5 anos atrás Correu Mas o meu hoje Eu estou sendo o melhor Que eu posso E a vida é essa construção Você que trabalha com Adolescentes E casais É sempre essa construção Diária E perceber Que o pouco É muito Você fala assim Eu percebi Há 5 anos atrás Eu era de um jeito Hoje eu sou de outro jeito Qualquer coisa é importante Às vezes você fala O teu amigo falou pra você Ai você Como é que você faz isso Você dá o teu melhor Hoje Né E é isso Pouco pra um É muito pro outro É bem importante Não deixar as coisas É pra lá Sabe Percebeu alguma coisa Chatinha Conversa Procura Se permita Em todos os sentidos É se permitir mesmo É isso É isso Ah se soltou né Gente Ficamos aqui com a Vivian Gacha Psicóloga Procure ela em todas as redes Aqui embaixo a gente tem em todas as redes Também nos sigam em todas as plataformas TikTok Instagram Onde mais temos? Youtubes Que é aqui onde vocês estão assistindo Provavelmente Porque só vai ver esse corte aqui Quem tá no Youtube Né Isso aqui não vai pras plataformas Spotify Também tá atualizado Spotify Às vezes fica desatualizado Tá gente Aí vocês podem comentar aqui Não fica nunca mais? Nunca mais amor Gerência nova Não fica mais não Sob nova direção agora O podcast É isso Vivian Muito obrigado Mesmo pelo seu tempo Pela sua troca Pela sua energia Adoro demais você Tá aqui no meu coração Obrigado por toda a troca Que tivemos e temos E o PodData Tá aqui aberto Quando você quiser falar Sobre algum assunto Quiser compartilhar mais coisas Com a gente Vou me planejar mais Pra trazer assunto legal mesmo Mas foi legal Eu acho que sim Eu gostei muito Tô feliz Obrigada Imagina Eu que agradeço Você sabe que você mora aqui já Já te falei isso E é verdade Ai perdeu Iago Perdeu É verdade Já falei Já falei Mas é isso Tá bom Muito obrigada Eu que agradeço Gente É nessa que a gente fica E ó Siga-me também Em todas as redes sociais Tem muitas coisas vindo Semana que vem Tem Graças a Deus O lado A de Aquariana E por isso que eu já tô Nesse mood aqui Mais roqueirinha Assim Mais malandra Ô Nana What's my name E é Beijo Tchau Ai meu Deus do céu Que loucura a vida né Não é? Acho que eu preciso De uma psicóloga mesmo A psicóloga Um terapeuta Um psiquiatra Mas eu vou te falar Se você procurar Uma psicóloga Você encontra Um ginecologista Também acho que eu precisava Eu não sei se serviria Um anitotorrin colorista Um psicólogista Pode ser E eu Quem cuida do cu mesmo? É o próctologista E dois prócto Dois? Vai que né Beijo gente Beijo